Fala galera, eu sou o Paulo e hoje eu vou contar a minha experiência com o medicamento Belmirax Então gente, o Belmirax é o Mebendazol Eu tomo ele todo ano de forma preventiva Esse daqui você toma duas vezes ao dia, tá bom? Por três dias Não tive efeito colateral e tem também a versão dose única Eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo do lado da bula dele simplificada O Mebendazol que tem ação contra vários parasitas Então de acordo com a bula, pacientes que vivem em áreas negras que tem muito daquele problema Pode fazer o tratamento três a quatro vezes ao ano A gente já pensou como que é? A pessoa tem que se livrar desses vermes Pra ter uma eficácia controlada Lembrando aqui, o produto já começa a fazer efeito no primeiro dia Como contraindicações então, pessoas que são hipersensíveis Tem hipersensibilidade aos componentes e crianças menores de um ano Não pode ser utilizado então crianças menores de um ano Porque foi causa de corrupções nas crianças, já pensou? E pra pessoas que trabalham dirigindo ou com máquinas pesadas Não teve alteração em relação a esse tipo de atividade com o uso do Mebendazol O Mebendazol então é tomado em dose única Então caso a pessoa esqueça, isso não tem complicações É um medicamento que dá pouco efeito colateral Mas pode acontecer então dores de cabeça, náuseas, dores abidonais e diarreia Então também é muito importante você tomar medidas para prevenir a verminose Porque come muito em restaurante, essas coisas né? Não sabe como foi manipulado os alimentos Isso é sempre importante, está verificando com o seu médico a possibilidade de estar fazendo esse tratamento Para prevenir que tem a verminose, tá joia? Espero vocês nos outros vídeos Para mais informações ver a bula completa E sempre medicação somente com prescrição médica Então gente, de acordo com essas informações Vocês tomem com prescrição médica E em mim não fez mal Espero que em vocês também não Tomem em forma preventiva também Até o próximo vídeo, na próxima live Tchau, tchau